Foram dias conturbados no Palácio do Planalto. Na segunda metade de julho deste ano, o presidente Jair Bolsonaro, PSL, engatou uma série de declarações polêmicas. Atacou governadores do Nordeste, Paraíbas, dados sobre a fome e a jornalista Miriam Leitão, entre outros. Mas o que afinal o presidente ganhou com isso? Quando Bolsonaro posta coisas polêmicas, ligadas à pauta de costumes ou que tem um conteúdo de confrontação, ele colhe de volta uma resposta expressiva de seus apoiadores, diz o doutor em Sociologia e diretor do DAP-FGV, Marco Ruediger. Ele reforça a própria base de apoiadores com esse tipo de fala. Não interessa deixar crescer algum oponente no campo da direita, então é um movimento para fidelizar o público dele. A sequência começa com a fala captada acidentalmente sobre governadores de Paraíba, 19 de julho, inclui a assertiva de que falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira, 19, e segue com o questionamento dos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, também em 19 de julho. Inclui ainda os ataques aos jornalistas Miriam Leitão, da TV Globo, 20 de julho, e Glenn Graywald, do City the Intercept Brasil, 27 de julho, e termina com a fala sobre as circunstâncias da morte do pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Felipe Santa Cruz, 29 de julho. As postagens de Bolsonaro também fazem mais sucesso quando ele aborda temas polêmicos ou assuntos ligados à vida pessoal e menos quando promove iniciativas do governo. Parabéns aos policiais do Rio de Janeiro pela ação bem-sucedida que pôs fim ao sequestro do ônibus na Ponte Rio-Niterói nesta manhã. Criminoso neutralizado e nenhum refém ferido. Hoje não chora a família de um inocente, escreveu o presidente ao lado da imagem do policial com o fuzil erguido. A imagem puxou para cima o engajamento, isto é, a quantidade de likes, comentários e compartilhamentos, de Bolsonaro nas redes no dia 20 de agosto e a data acabou sendo a terceira melhor para Bolsonaro no período analisado, de 15 de maio a 20 de agosto de 2019. A postagem que mais engajou as pessoas naquele dia foi o vídeo de um encontro do presidente com o humorista Carlos Alberto de Nóbrega, 149 mil reações. O desempenho de Bolsonaro na rede cresceu de forma vertiginosa ao longo da eleição presidencial. O auge foi no dia 8 de outubro, dia seguinte ao primeiro turno de votação. As postagens polêmicas podem até aumentar o alcance de Bolsonaro, mas não necessariamente têm impacto positivo sobre a imagem dele nas redes sociais. O número de pessoas falando sobre o presidente e seguindo suas publicações aumenta, mas a maioria emite uma opinião negativa sobre ele. Para descobrir como as redes sociais estão reagindo, os pesquisadores usam uma técnica chamada análise de sentimento. Resumidamente, consiste em usar um conjunto de regras estatísticas para avaliar a reação dos usuários a uma postagem ou figura pública, por exemplo. Nem sempre essa repercussão toda, nas redes sociais, tem um resultado positivo para ele. De um mês para cá, ao longo de agosto, o sentimento positivo tem caído. Mesmo que o número de interações tenha aumentado, o número de pessoas falando bem do presidente diminuiu, diz Ruediger. A Arquimedes é uma startup de análise de dados baseada em São Paulo. Para avaliar como os internautas estão se sentindo em relação ao governo, a empresa desenvolveu uma ferramenta chamada Índice de Sentimento Arquimedes, ISA. Embora seja impactado também pelas falas polêmicas de Bolsonaro, o ISA avalia a opinião das pessoas sobre o governo como um todo. Por isso, também é afetado por medidas concretas do presidente, como a decisão de indicar o filho Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil no Zewa. O período foi de queda, da avaliação do governo, até ele encontrar uma polêmica que funcionou para ele, que foi a discussão sobre o pai do presidente da OAB. Os seguidores de Bolsonaro, levantaram a questão de Felipe Santa Cruz ter sido filiado ao PT, de ter uma imagem de sindicalista. Então, isso despertou o sentimento anti-PT na base dele, diz um analista Arquimedes. Segundo este analista, os apoiadores de Bolsonaro na internet se dividem entre uma parte mais ideológica, identificada com o escritor Olavo de Carvalho, e grupos mais pragmáticos, que defendem a pauta anticorrupção representada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ou o liberalismo de Paulo Guedes, ministro da Economia. Ele observa que os pragmáticos costumam não intervir no debate para defender o presidente quando a polêmica entra demais no terreno dos costumes e, por isso, o resultado líquido para o governo Bolsonaro é negativo. Deissi Sioktari é cientista política e estuda a trajetória midiática de Bolsonaro desde antes da campanha eleitoral de 2018. Segundo ela, as pesquisas de opinião mais recentes mostram que o presidente está dialogando apenas com seu eleitorado mais fiel algo como 23% dos brasileiros, que apoiaram o atual presidente da República desde o começo da corrida eleitoral de 2018. Na segunda-feira, 2 do 9, pesquisa do Instituto Datafolha mostrou um aumento da rejeição de Bolsonaro. O número de pessoas que consideram o governo ruim e péssimo subiu de 33% na última pesquisa do Instituto, realizada no começo de julho, para 38% no último levantamento. Bolsonaro está governando para uma parcela muito específica da população, que são aqueles 22% ou 23% que já endossavam ele quando era apenas pré-candidato. A popularidade vem caindo, se aproximando desses 23% do começo da campanha eleitoral. É a primeira vez que a gente vê um presidente, em início de mandato, com uma reprovação tão alta, diz Deissi. Em tempos de internet, é a voz mais alta e a opinião mais chocante que prendem a nossa atenção. E o Bolsonaro faz isso muito bem. Como não tem um embasamento técnico, em áreas como a economia, prende a atenção por meio do espetáculo, avalia-se Okkari, que é professora da Faculdade Casper Líbero, em São Paulo. E aí E aí